Vou tentar passar para vocês de uma forma rápida, porque também é um desafio a gente falar em 20 minutos, e eu coloquei justamente um subtópico, um subtema dentro da minha palestra, justamente desafios e viabilidade na questão da gestão de desempenho. Não é uma área muito fácil, todo mundo sabe, inclusive as perguntas que foram feitas muito colocam com relação à questão da avaliação. A avaliação é uma área em que atualmente é que se começa a prestar atenção no momento em que a gente, como servidor público, tem que dar um retorno para a sociedade. E como saber se nós estamos dando, executando bem esse nosso retorno à sociedade, que é a prestação de serviço que a gente apresenta? Naturalmente, a gente precisaria estar desenvolvendo um processo como esse na questão de avaliação de desempenho. E, ao mostrar a experiência da Embrapa, vocês vão poder ver, a minha intenção é tentar mostrar para vocês por que a empresa tem essa referência e como é possível a gente realmente, dentro da esfera pública, apesar de todos os desafios que são apresentados, eu não gosto de falar de dificuldades, eu gosto de colocá-los como desafios que nós temos que enfrentar, para que a gente realmente possa estar adotando esses novos modelos de gestão. Então, no primeiro momento, estou colocando aqui alguns grandes desafios da gestão de desempenho, estar alinhado às metas organizacionais. Isso é uma das grandes dificuldades, porque vários modelos de gestão de desempenho, ou ainda chamada avaliação de desempenho, realmente eles não dão certo, porque existe um isolamento desse processo com relação a todos os demais processos, não somente da área de gestão de pessoas, que antigamente chamava de recursos humanos, mas, principalmente, com relação aos modelos de gestão, ou um modelo de gestão adotado pelas organizações. Então, fazer parte desse processo de gestão organizacional também é um desafio da área de gestão de desempenho. Um outro desafio seria de integrar os diferentes níveis organizacionais, quer dizer, como eu consigo vincular procedimentos e estratégias corporativas com procedimentos ou estratégias dos indivíduos que trabalham nas organizações, nas instituições públicas, e por aí vai. Assim como também atingir o objetivo maior da gestão de desempenho, que é promover a melhoria da performance organizacional e individual. E, para isso, eu faço a seguinte pergunta, é possível, então, conquistar o desafio? E, para responder, se é possível, eu vou estar justamente tentando apresentar, resumidamente, a experiência da Embrapa nessa área. A Embrapa, para quem não conhece, é uma empresa que tem se destacado na questão do agronegócio, principalmente, em que, não sei se vocês sabem, 40% do PIB brasileiro vem justamente da agricultura. E essa empresa tem dado uma grande contribuição, realmente, para estar atingindo esse patamar. Ela tem 8.478 empregados, dos quais 2.201 são pesquisadores, e, desses pesquisadores, 98% deles têm a titulação de mestre ou de doutor. Ela tem 40 unidades, espalhadas por todo o Brasil, com centros temáticos de produtos regionais, tem a sede em Brasília, no qual eu pertenço, e os serviços especiais. Então, é uma organização, uma empresa, é uma empresa pública que está espalhada em todo o Brasil. Ela tem como missão viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural, com foco no agronegócio, por meio da geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da sociedade brasileira. E é uma empresa pública que tem se preocupado em realmente trabalhar com modelos de gestão atualizados, os mais contemporâneos. Então, desde 1990, ela trabalha com planejamento estratégico e, atualmente, inclusive, está na quarta versão do que a gente chama de PDE, o plano diretor da empresa. E, com isso, a gente linka sempre a missão e a visão da empresa, utilizando o referencial do Balance Scorecard, onde se trabalha atualmente, isso já é uma nova versão do modelo, em quatro perspectivas, onde uma série de, vamos dizer assim, macro-atividades ou macro-processos da empresa, eles estão distribuídos, que dariam, em termos de impacto, produto, experiência e insumos. Eu não vou apresentar o detalhe do modelo de gestão, apenas para colocar para vocês que a instituição trabalha com objetivos estratégicos, com diretrizes estratégicas. As diretrizes estratégicas estão em dois enfocos, um da parte, especificamente, no terceiro quadrante, lá, sob enfoque, justamente, no negócio da organização, e, no último quadrante, da parte de suporte. Dentro disso, a empresa, desde que começou a trabalhar com planejamento estratégico, tem a preocupação na questão de como gerenciar todos os recursos, sejam quaisquer deles, dentro, realmente, de uma lógica que leve a empresa a atingir os resultados e a produtividade que ela tem alcançado. E, para isso, a gente tem um modelo de planejamento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades da organização, onde a Embrapa define a sua missão, as unidades definem, em função da missão, as metas e objetivos nos quais se tem que cumprir e atingir essa missão. As equipes, por sua vez, têm atividades e projetos vinculados aos processos e projetos da empresa e, também, os indivíduos, as suas atividades. Com isso, eu estou querendo mostrar o quê? Que, desde a tarefa, a atividade que o indivíduo faz, tudo está relacionado com a missão da organização. Então, a empresa, ela estabelece, a cada quatro anos, o seu plano de diretor. Dentro desse plano de diretor, anualmente, tem um plano de trabalho da instituição, de uma forma geral. As 40 unidades fazem o que a gente chama de PDU, o plano da unidade, o plano de diretor da unidade, onde a unidade, por sua vez, ao definir as suas metas que estão linkadas com todo esse processo e os objetivos estratégicos da organização, também define para as suas equipes de trabalho e para todos os empregados que trabalham na organização, metas e atividades que estejam realmente relacionadas. Então, a intenção é que a gente possa ter um processo de avaliação, de reconhecimento e de desenvolvimento dos empregados que, na empresa, estão trabalhando. E, por isso, a gente tem um sistema, então, de avaliação e recompensa, onde esses três aspectos, planejamento, acompanhamento e avaliação, eles são contemplados. Iniciando, desde o que a gente está vendo lá em cima, o mouse aqui não está funcionando para eu poder mostrar mais claramente, mas no primeiro quadrinho, vocês estão vendo lá o PDE, o PDE justamente é o plano diretor da empresa, de onde saem os PDUs, eu acabei de falar. Em seguida, a gente define os projetos que estão em um sistema em brapa de gestão, que a gente chama o SEG, e isso, inclusive, tudo são sistemas mesmo, inclusive sistemas informatizados. Depois disso, se define o plano de trabalho. O plano de trabalho está vinculado, está dentro de um sistema de avaliação e premiação da instituição. Isso quer dizer que a gente tem vários tipos de premiação. Tem a premiação do indivíduo, a premiação das equipes, a premiação de excelência e a premiação das unidades, onde, no momento em que a empresa, por ter um sistema de promoção e premiação, ao fazer a avaliação institucional, quer dizer, como um todo, dos indivíduos, das equipes, das suas unidades, e, consequentemente, lá tem o índice de desenvolvimento institucional, ela faz um ranqueamento, onde os recursos destinados para a recompensa, eles são proporcionais à posição em que a unidade consegue nesse ranqueamento. Isso faz com que a empresa trabalhe de uma forma competitiva. Então, o processo de competição dentro da organização é bastante forte, onde cada empregado sabe que, quanto mais ele contribuir para agregar valor ao negócio, da empresa, com certeza, isso pode ser, aliás, com certeza não, porque não necessariamente todos são premiados e promovidos, mas ele tem uma grande possibilidade de ter um retorno em termos de reconhecimento, inclusive financeiro. E daí, então, a gente sai na última linha desse primeiro quadro, que a gente chama o Parti, o Parti é justamente o plano de trabalho individual. Então, cada empregado da empresa sabe o que ele precisa fazer durante aquele ano e o que ele está fazendo, o que tem a ver com as metas da sua unidade, que, consequentemente, tem a ver com as metas da organização. E, com isso, a gente tem, então, o processo de avaliação, onde as unidades são avaliadas, que eles têm o SAL, onde os indivíduos são avaliados, que é o SAAD, onde está o SAAD, é o nosso sistema de avaliação de desempenho. E os projetos também da área técnica, da área de pesquisa, que também são avaliados. E, com isso, dá um impacto tanto na promoção quanto no processo de premiação. Como eu já falei, institucional, de equipe individual e de equipe nacional também. Ela premia seus empregados e equipes por excelência, aqueles que realmente mais se destacam. E nós temos pesquisadores na nossa empresa que são nomes internacionais, que não só dão contribuição para o país, mas contribuição em termos de pesquisa para o mundo, que é o negócio realmente da empresa. Então, nós chamamos o nosso sistema de planejamento, acompanhamento e avaliação de resultado do trabalho individual como o SAAD RH. Atualmente, nós temos duas carreiras na empresa, que é a carreira de pesquisa, onde estão os pesquisadores, e a carreira de suporte, onde a gente tem os técnicos de nível superior, os assistentes de operação e os auxiliares de operação, respectivamente, o pessoal que teria nível médio e o nível fundamental. Isso é para a gente tentar contextualizar, que o SAAD RH, que é o Sistema de Avaliação de Desempenho da empresa, é uma avaliação baseada em resultados do trabalho, fazendo parte, então, desse sistema amplo de gestão organizacional. E o enfoque, realmente, da nossa avaliação, é o enfoque em resultados, porque a empresa busca esses resultados. Então, dentro desse modelo, nós temos que ele é voltado para a gestão de desempenho, porque ele acompanha, ele tem, realmente, as três fases de planejamento, acompanhamento e avaliação. Ele foi implementado em 1996, e, diferente de várias organizações, por decisão da alta direção. Então, não foi algo que foi conquistado ou levado pela área de RH ou reivindicação dos empregados, mas pela alta administração, que, na época, aliás, esse sistema de agora é de 1996, mas a empresa trabalha com a avaliação de desempenho desde 1991, ou mais antes mesmo, desde a sua criação. Só que ainda não tinha essa configuração que a gente coloca desses conceitos de avaliação de desempenho. Ela é baseada em critérios de resultados, de eficiência e eficácia. Existe a questão de negociação. As metas, elas são negociadas entre o empregado e o supervisor imediato. Gera, então, índice de resultados individuais. E existe, também, um contínuo acompanhamento do sistema, visando o seu aperfeiçoamento e melhoria. Esse mesmo sistema que foi colocado, Saad RH, quer dizer, com essa siga, com esse nome, ele já está no quarto reajuste desse modelo. Atualmente, inclusive, não trouxe para apresentar, porque não está oficial, a empresa também vai estar fazendo novos reajustes nesse modelo, que é uma coisa também muito importante. Que a gente não tenha um sistema, e que ele possa estar acompanhando as mudanças, a evolução da empresa, dos empregados, que, com certeza, a cada ano, pelo menos em um período de três ou quatro anos, com certeza não são os mesmos, o nível de comportamento dentro das organizações. O objetivo dela, então, seria planejar, acompanhar e aferir resultados do trabalho individual, gerando e fornecendo informações para a gestão dos recursos humanos da Embrapa, com vistas ao atendimento dos objetivos e metas da empresa. Então, por aí, vocês veem que fica bastante claro o que eu estou fazendo, o que tem a ver, o que eu estou dando contribuição. Mesmo eu sendo da área de suporte, porque quem está na atividade fim tem mais clareza da sua contribuição para o negócio da empresa. Agora, quem está na área de suporte, geralmente isso é uma dificuldade maior. Mas, lá na empresa, nós todos da área de suporte, porque eu trabalho na área de suporte, sou da área de gestão de pessoas, a gente tem claramente o que o meu trabalho, eu, no caso, o que o meu trabalho realmente está contribuindo para os objetivos estratégicos da nossa empresa. Em termos de funcionalidade, para o empregado, a gente tem a possibilidade de ter clareza daquilo que se espera da gente, de como que a gente está sendo desenvolvido, como está o nosso desempenho. Para o supervisor, ele possibilita que ele identifique melhor, inclusive, as necessidades de desenvolvimento, das competências, que são esses gaps de competência, e, claro, favorece a tomada de decisão. Para a própria empresa, ela consegue identificar aqueles empregados de melhor desempenho, e para a sociedade, em termos do retorno de investimento, onde o impacto se dá na qualidade dos produtos, nas pesquisas que são desenvolvidas para a organização. Em termos de etapas, a gente tem, classicamente, as etapas de gestão de desempenho, que é o planejamento, que ele é anual, um acompanhamento contínuo, e uma avaliação contínua com conclusão anual. Então, o modelo, ele é feito no período de um ano. Não o ano civil, não é de janeiro a dezembro, como eu vou mostrar para vocês. E, basicamente, uma variável que a gente tem bastante forte é a questão da negociação, porque os empregados e os supervisores negociam as atividades a serem desenvolvidas. Na primeira fase do planejamento, a gente tem a definição, primeiro, os supervisores têm que definir os agrupamentos. E o que seriam? São os empregados que têm atribuições de natureza e complexidades semelhantes. E aí a gente já tem uma quebra no sentido de dividir as pessoas por cargo. Nós não dividimos por cargo dentro da avaliação de desempenho. As pessoas podem estar em diferentes cargos e participarem do mesmo agrupamento. É claro que, se a gente está considerando a questão de complexidade, se a gente for considerar pelo cargo, a gente teria uma diferenciação, logicamente. Mas, se a gente for considerar a responsabilidade, as atribuições, as tarefas que as pessoas têm que desenvolver, e aí se torna mais possível. Há também uma definição do NIA. O NIA seria o nível de impacto das atividades, onde, principalmente, o pessoal da carreira de pesquisa, em função das metas e objetivos da sua unidade, eles têm um índice. Então, fica claro para o pesquisador qual das suas atividades tem um impacto maior. Quer dizer, seria aquele tipo de atribuição que seria mais significativo para o atingimento das metas da organização. Existe, então, a definição das atividades e o resultado esperado. Então, eu sei o que eu tenho que fazer e o que se espera. Por exemplo, trabalhando na área de capacitação, eu tenho que estar... Se eu tenho que desenvolver alguns projetos de treinamento, em termos de resultado, o que se espera? Eu, por exemplo, posso estar desenvolvendo três tipos de projetos de treinamento, ou de capacitação, num período X, e eu tenho que ter... Esses treinamentos têm que ter uma avaliação, pelo processo de avaliação de reação que a gente tem, com meta média acima da média. Então, no momento em que o meu supervisor vai checar se eu atingi ou não o resultado, ele vai justamente avaliar essa descrição de resultado que foi negociada entre eu e ele no início do processo. Então, a gente tem também uma indicação do subprojeto, quer dizer, o rol de atividades estão vinculadas a um projeto, que está dentro daquele sistema de gestão, lembrar que eu coloquei, onde a gente tem um código, onde eu sei que o que eu estou desenvolvendo vai estar impactando em qual dos projetos ou processos da organização. Tem também a definição do PPA, que é um peso por atividade, isso é usado muito mais na área de suporte, opcional para a área de pesquisa, onde, dentro das minhas atividades, se eu não tenho o NIA, o nível de impacto da atividade, eu pelo menos sei aquela tarefa em que eu vou levar mais tempo, eu vou estar me envolvendo mais com ela, ela vai ter um peso maior, e, consequentemente, no momento em que for feita uma fórmula, o sistema é informatizado, essas atividades, geralmente, elas vão estar realmente com um peso maior. E, finalmente, também se define um plano de desenvolvimento do empregado, onde aí estão todas as orientações, todas as modalidades de capacitação possíveis, para que o empregado realmente possa atingir as suas metas individuais. Esse planejamento acontece no período de dezembro a março, por isso que eu falei que a gente não segue o ano civil, então, é estabelecido no Parti, o Parti está com base no PAD, que é o plano de trabalho da unidade, e é feito, como eu disse, em conjunto com o supervisor empregado. Aí está um formulário informatizado, como ele que está na internet, na intranet da empresa, onde vocês estão vendo ali, existe o resultado esperado, tem o subprojeto, a coluna para definir o PPA, o NFM é o nível de fornecimento de meios, que a gente avaliava também, em questão de quanto o empregado tem os meios para desenvolver essa atividade, por uma questão de corte, de recurso, uma série de coisas, acabou-se durante um ano se definindo, que seria, colocaria 100, porque o sistema está lá, e a gente não pode deixar em branco, senão ele fica, ou nem pode colocar zero, ficou 100% para todo mundo, isso aconteceu no ano passado, o NIA, que eu já falei, e o NORC, que seria o nível de obtenção do resultado, que seria uma nota final. Aí tem, na página seguinte, o plano de desenvolvimento, existe um espaço para os comentários do empregado, do supervisor, e o resultado da avaliação. E o empregado assina, esse documento fica, apesar de estar na intranet da empresa, onde é todo feito e lançado, todas as informações, ele fica como documento físico na parte do servidor, do empregado. Na segunda fase do acompanhamento, de março a dezembro, o supervisor e o empregado, então, trocam as informações, identificam os problemas e adotam as medidas corretivas, onde as metas podem ser alteradas, elas podem estar concluídas, elas podem ser canceladas, então, tudo isso é possível nesse momento de negociação, nessa fase do acompanhamento. E no momento da avaliação é quando acontece a avaliação propriamente dita, onde tem justamente o julgamento do desempenho do empregado, no sentido de se ele atingiu ou não os resultados esperados. Nessa terceira fase de avaliação, a gente tem uma novidade também, que o EAF é o score de avaliação final, que é uma nota, então, o EAF é tirado do NOR, que é o nível de obtenção de resultados, onde há uma correspondência de 90% da nota final, do score final dele, é tirado dessa análise feita entre o chefe imediato e o empregado, e foi incluído também, porque se avaliou, começou a se avaliar, e aí é uma avaliação, é uma análise minha, já dentro dessa perspectiva de competências, que somente o resultado não era o suficiente. As pessoas, como disse o professor Joel, entregam as formas de maneira diferente, e isso tem muito a ver com o seu comportamento. E aí também, querendo colocar também um fator a mais em que há uma responsabilização, vamos dizer assim, das chefias, a chefia, o chefe imediato, ou o supervisor imediato, mais o chefe da unidade, fazem a avaliação dos aspectos comportamentais, aí seriam os comportamentos necessários para que o empregado possa atingir o resultado, e é feita essa avaliação. Então, no intervalo de 0 a 1, quer dizer, de 0,9 seria o nó, e esse 0,1 seria justamente a parte comportamental. Em termos de dificuldades, que a gente coloca aqui, nossa, de repente a gente está dentro do modelo de gestão, todos os empregados sabem o que estão fazendo, e quanto estão contribuindo para a missão, mas a gente tem também das dificuldades. Uma delas é que a base ainda está descentralizada, quer dizer, na área de gestão de pessoas, nós não temos as informações no momento exato em que há tempo de alteração, porque ele não está, o nosso ADE não está online. Existem ainda algumas dificuldades e resistências por parte de algumas gerências, porque a gente sabe que esse processo de avaliação não é algo fácil, nem para os gerentes, e muito menos para os subordinados, até porque ele está vinculado ao sistema de promoção e premiação. Na verdade, quando a gente faz pesquisa de opinião, todos acham importante e não querem que tire a avaliação de desempenho. Agora, as consequências, o resultado, a aplicação, porque ela tem um peso muito grande para esses outros dois subsistemas de gestão de pessoas, é que aí começa a ter os descontentamentos. Então, existe uma forte resistência por parte dos empregados com relação ao sistema. As avaliações, elas acabam não sendo uniformes, porque, apesar de ser uma única empresa, as 40 unidades, elas têm uma certa autonomia. Então, elas, por exemplo, na AC, cada unidade define quais são os critérios que vão ser utilizados, quais, inclusive, os fatores a serem utilizados para fazer essa análise do comportamento. E a questão do foco em resultado, em que hoje a gente começa a avaliar que o foco apenas no resultado não é o suficiente. Existem outras variáveis que contribuem para o desempenho do empregado. Os fatores de sucesso estão claramente a essa questão da decisão política da autodireção de implantar esse sistema, do processo ser informatizado, da gente ter o comprometimento de gerentes e supervisores de uma forma geral, quer dizer, o fato de a gente ter resistência não quer dizer que todos têm resistência, tem muitos gerentes que realmente veem esse processo como realmente uma ferramenta gerencial e o uso adequado dos resultados, porque a gente realmente utiliza os resultados advindos desse processo de gestão. E aí, para finalizar, eu coloco para vocês, o que é possível, então, fazer para vencer o desafio na administração pública com relação à gestão do desempenho? Porque muita gente, somente esse processo dentro do serviço público, administração direta, principalmente, é bastante desacreditado e pouco utilizado. Isso é necessário que a gente comece a pensar em definir objetivos e metas organizacionais, porque se a gente não sabe para onde a gente tem que ir, onde é que tem que chegar, como que a gente vai poder avaliar o nosso desempenho? É preciso que a gente planeje e avalie os resultados alcançados. Também não adianta fazer um planejamento se, de repente, você não vai medir se esse planejamento realmente foi atingido ou não, ou, pelo menos, quais foram as dificuldades que foram encontradas para que elas possam ser sanadas. E, por último, que é bastante colocado, a questão de a gente adequar as competências ao alcance dos objetivos e metas organizacionais. quer dizer, como que eu vou qualificar o meu pessoal se eu, inclusive, não sei aonde que eu quero chegar, o que eu tenho que fazer com eles. E, com isso, dentro, acabou não vindo o símbolozinho da ENAP, mas, na ENAP, nós estamos fazendo um processo da Mesa Redonda de Pesquisação e Gestão por Competência, onde a gente discutiu os vários subsistemas de RH, um deles, a Gestão do Desempenho, em que a gente, ao discutir e ao colocar essas questões, a gente está vendo que esse enfoque da Gestão do Desempenho, e, principalmente, a gente alia a Gestão do Desempenho ao enfoque da Gestão por Competência, é uma forma possível da gente resgatar a valorização do serviço público e dar uma significação ao trabalho. Porque, no momento que o servidor, ele sabe o que se espera dele, o que ele tem que fazer, como ele tem que se qualificar, o que a instituição pode oferecer para ele, com certeza, a gente vai ter, tendo esta clareza, a gente pode estar atuando, e aí eu faço uma análise, inclusive, com o símbolo utilizado pelo seminário, não sei se vocês prestaram atenção, ele tem um fundo preto e umas linhas coloridas. E, para mim, ficou muito claro isso. Até dentro desse processo de gestão de desempenho, quando a gente fala, parece que é um fundo negro, que não tem jeito, que não tem salvação. A gente deixa até de lado. Mas, se a gente lembrar que esse colorido, essas linhas coloridas, são justamente as pessoas, e são as pessoas que fazem a diferença, e que, se as pessoas fazem a diferença, é porque existe esperança que a gente realmente possa reverter o processo. E eu, como servidora pública, há mais de 20 anos, 20 anos eu trabalho na DRH, eu diria que uns 25 anos de servidora pública por opção, eu acredito no serviço público, e o que compete a gente é realmente nós usarmos a nossa competência de criatividade, para descobrir, inclusive, nas disposições legais, a gente encontra espaços para que a gente possa transformar, ou melhor, qualificar, os nossos procedimentos de gestão de pessoas na área pública. Então, muito obrigada pela participação aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar um resumo da minha empresa e estar nos contatos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.